A paz amados, glória a Deus, estamos aqui mais um culto do Espírito Santo E eu gostaria de dizer para vocês que é muito bom nós podermos estar diante da presença do Senhor Adorando, bem dizendo o nome dele, declarando que a presença dele é a coisa mais importante para nós Que você abra o teu coração nesta noite, em oração e louvor a Ele, cultuando a Deus de todo o teu ser Que esse culto seja um culto em que Deus venha operar sobre nós Que Deus venha falar ao teu coração, que Deus venha falar a tua vida Senhor nós bendizemos Pai, por mais esse momento Deus Pai, vem com o teu revelar, com o teu agir em nossos corações Cura Deus toda a enfermidade, cura tudo o mal Cura tudo Senhor Jesus querido A enfermidade da alma, do físico Senhor, da mente Deus liberando Senhor Deus a tua bênção, tua vitória Senhor Para aqueles que estão em dificuldades e não conseguem Senhor enxergar muitas vezes a saída Que não conseguem muitas vezes enxergar Senhor Deus maravilhoso Que tu és um Deus de poder Pai Senhor que nós não viemos viver Senhor segundo as circunstâncias Mas segundo fé, a fé Senhor, firmados em fé Firmados na tua presença, firmados diante de ti Senhor Nós queremos caminhar diante da tua presença Glorificar a ti e adorar com todo o nosso ser Senhor Nós queremos caminhar diante da tua presença Senhor Declarando que tu és o Deus da nossa vida Senhor Nós queremos estar com corações abertos a ti Senhor Para que o Senhor venha Senhor manifestar a tua presença, a tua glória Para que tu venha se tocar a nossa vida Senhor de uma forma maravilhosa Queremos viver Senhor o momento todo especial Pai, nesses dias Pai Nos retirando Deus maravilhoso para a tua presença Senhor Para sentir a tua graça, a tua glória, a tua virtude, o teu poder sendo manifesto O teu entendimento, a tua direção em todas as coisas Que o teu Espírito Santo esteja agindo e nos dirigindo Senhor em tudo aquilo que o Senhor deseja Pai Nós queremos mais e mais a tua presença Jesus Faz em nós o teu querer Senhor Faz em nós a tua vontade Senhor Oh Aleluia Oh Aleluia Queremos a tua graça Jesus Ela nos basta Senhor Vem e mais a tua graça Jesus Eu morrer com Deus Ou mais a tua graça Jesus Estou te esperando Já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te pego tudo que eu tenho e sou Também quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou te perder nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a Sua graça já me passa Eu só quero Tua presença Hoje aqui Hoje não vou te perder nada Jesus Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a Sua graça já me passa A Tua graça, Senhor Tua presença já nos faz dar Veremos a paz, eu te odeio Estou te esperando Já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Eu te peço, venha encher este lugar Te peço, venha encher este lugar Te pego tudo que eu tenho e sou Também quem não sou Só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me faz Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me faz Só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me faz E te dizer que a tua graça já me faz E te dizer que a tua graça já me faz A tua graça já me faz A tua graça já me faz Eu não quero mais sair daqui 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 Me deixa morar aqui Eu não quero mais Eu não quero mais amor Eu não quero mais Senhor, me deixa morar aqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar aqui Eu não quero mais sair daqui Hoje não vou te pedir nada, não Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça Eu só quero tua presença Eu só quero tua presença, Deus Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça Levanta a sua mão, a sua voz aí na sua casa E declare isso Declare Eu só quero tua presença, Senhor Ela me sustenta Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Eu só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça Eu só quero te pedir nada Eu só quero levantar a minha voz 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 Amém. 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 Aqui em Tua presença, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Do céu Tu olhas para nós, Senhor. Tu contemplas cada coração, Senhor. Tu contemplas cada vida, Deus. Que se abre a Ti e que clama a Ti, Senhor, por Tua presença. Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu és nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Em todos os momentos, o Senhor está conosco, Pai. Se passarmos pelo fogo, se passarmos pelas águas, Senhor, nós não afogaremos, mas porque o Senhor está conosco. E quando nós falamos das águas, estamos falando de turbulências. De fogo, estamos falando sobre essa prova, Pai, muitas vezes que vem. Mas que o Senhor é conosco em todos os momentos, Senhor. De um Deus que olha para nós, que nos enxerga como filho amado. Um Pai que cuida, um Pai que nos segura, que nos sustenta. Um Pai que nos fortalece a cada dia, Deus. Se sinta guardado por Deus, se sinta tocado por Deus nessa noite. Se sinta abraçado por Deus. Os abraços humanos talvez você não possa tê-los, mas o Senhor tem um abraço para o teu coração. Para afagar a tua vida, para afagar a tua alma. E dizer, eu sou o teu Deus. Confia, porque eu sou contigo. Do céu, tu olhas pra mim. Do céu, me enxergas bem. E não há um profundo lugar. Onde tu não me contas com esse olhar. Do céu, me proteges do mal. Do céu, me ouves também. Se eu sou, Pai, onde estás? Tu respondes, estou contigo. Não te deixo sozinho, filho. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei. Porque tu estás comigo. Estás comigo. Se eu caminhar sobre as almas, não afundarei. Porque tu estás comigo. Estás comigo. És meu Deus em ti. Confio. 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 O céu me protege do mal O céu me ouves também Se eu chamo, ó Pai, onde está? Responde, estou contigo Não te deixo sozinho, filho Se eu chamo, ó Pai, onde está? Não te deixo sozinho Porque tu estás contigo Tu estás contigo Se eu chamo, ó Pai, onde está? Eu te deixo sozinho, eu te deixo sozinho E tu estás comigo, estás comigo És meu Deus em ti, oh meu És meu Deus em ti, oh meu És meu Deus em ti, oh meu E no deserto brilhar, com o sol nos dar E leve demais o que eu me cantear És meu Deus em ti, oh meu 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 Só em ti, oh meu Só em ti, oh meu És meu Deus em ti, oh meu És meu Deus em ti, oh meu És meu Deus em ti, oh meu Amor é pra sempre em ti, oh meu És meu Deus em ti, oh meu Tu és bom, em todo o tempo És bom, justiça está em ti, oh meu Como é bom assim Um Deus maravilhoso Um Deus que cuida de nossas vidas Vem Senhor Lindo Jesus Rei do meu coração Comeu os teus caminhos Aleluia Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a ti E o que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou E me salvou O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou Por tudo que tu és Você me libertou Você me libertou Teu amor Teu amor E o que posso te dar Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou E me libertou Tu és amor Tu és amor Teu amor Teu amor Por tudo que tu és Teu amor Teu amor Tudo para sempre Teu amor Tudo para sempre Teu amor 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Tu és alto Tu és alto Tu és alto Tu és alto Tu amém Sobre todo Nunca pasa Aleluia Aparra sempre Aparra sempre Aparra sempre Aparra sempre Tu me chamas, Senhor 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 Com uma geração que muda, Senhor Com uma geração que muda a história, Senhor Tu me chamas, Deus Tu nos chamas, Deus Pra ser uma geração que muda, Deus Oh, que muda, Pai Que muda, Pai Oh, Pai Ainda que as lutas venham Ainda que os problemas venham Há um Deus que nos chama pra olhar além, Senhor Além, Jesus A prova do amor do Senhor dura para sempre, Jesus O Senhor morreu, mas o teu amor vai durar para sempre E se eternizou aquilo que o Senhor fez naquela cruz O Senhor Vem, ó lá, Camara, Massu E, ó lá, Camara, Massu E, ó lá, Camara, Massu E, ó lá, Camara É Tu que nos levanta, Deus É Tu que nos levanta, Deus A cada manhã, Senhor Tu revogas as forças, Pai dos Deus Chega a Líbia E, ó lá, Massu Aleluia Aleluia, Deus Segundo a Coríntios 4,16 Diz assim Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior Possa se corromper Possa sentir algo Que venha ali Tirando as forças O interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno De glória Muito excelente Não atentando nas coisas que se veem Mas não nas que não se veem Porque as que se veem são temporais Mas as que não se veem Elas são eternas É em Ti, Senhor E o Senhor tem um chamado para nós Isaías 43,1 Diz assim Mas agora Diz o Senhor Que te criou Ó Jacó E que te formou Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Quando passares pelas águas Estarei contigo Quando passares pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama Arderá em ti Porque eu sou o teu Deus Teu Deus O Santo de Israel O teu Salvador O Deus poderoso O Deus precioso O Deus maravilhoso Que comprou Que pagou Com sangue a nossa vida Eu quero falar para você Hoje Sobre perspectiva Há mais de um significado Mas eu gostaria de me ter Na perspectiva Como maneira de considerar Uma situação Como você considera Como você enxerga Uma situação A maneira que você enxerga Uma situação O conceito de perspectiva Está relacionado A aparência A probabilidade A ponto de vista A possibilidade A visão A compreensão E a interpretação Como você enxerga A forma de você enxergar As coisas O conceito de perspectiva Está relacionado A aparência Algo que você enxerga Mas a palavra de Deus Me leva a mostrar Me mostra Que eu não vivo Pelas aparências Eu não posso viver Pelas circunstâncias Mas pela fé A nossa perspectiva Tem a ver Com a posição Que nós encontramos Amados Que cada um se encontra Cada um tem uma forma De se encontrar Cada um tem um conhecimento Entendimento das coisas As experiências Que você viveu As experiências Que você vive Os seus sentimentos O seu estado de espírito As suas crenças A sua ambição Se nós formos analisar Nessa vida Tudo é uma questão De perspectiva O que nós precisamos procurar É o melhor ângulo E direcionar a mente A visão As emoções As crenças O coração A fé E a esperança Para além do que os olhos Enxergam Sabe amados Hoje as pessoas Estão olhando De uma forma só As pessoas Estão fixando Em algo Porque está sendo ali Algo muito visível Aquele povo Que saiu do Egito Ele sofria Porque ele queria Algo palpável Algo que eles Se fixassem Olhassem E eles não podiam Ver Deus Mas eles Podiam ouvir Moisés falando Talvez hoje As pessoas Não consigam Entender e ver Deus em algumas Coisas As pessoas Não consigam Ver Deus Que Deus está Em todas Essas coisas Que nós estamos Passando Ainda assim Ele continua Aqui conosco Ele continua No controle Ele continua Governando Ele continua Reinando As vezes as pessoas Não conseguem Enxergar Dessa forma Ela não tem Uma perspectiva De que Deus Está no controle Qual a expectativa Sua Qual é a sua Perspectiva Do que é melhor Para você A perspectiva É muito importante Para nós Nos posicionarmos Diante de uma situação A forma que nós Enxergamos a situação A forma que nós Enxergamos os problemas A forma que nós Enxergamos as pessoas Nós lidamos Com as coisas E eu queria dizer Amados Que entendendo Ou não O que nós Estamos passando O problema Não é esse É se estamos Preparados Para termos Uma boa Perspectiva Para agir Da melhor forma Se a nossa Perspectiva É a perspectiva De Deus Ou não Porque essas Situações E outras Situações Que virão Elas vão exigir De nós Uma perspectiva Diferente Nós precisamos Estar preparados Para toda E qualquer situação Quando o Senhor Fala Ele fala assim Que Ele venceu o mundo E nós também Venceremos Ele fala Que pela fé Nós podemos Todas as coisas Nós vencemos Todas as coisas É uma perspectiva De Deus De que Ele diz Não existe Obstáculo Não existe Problema Não existe Isso Aquilo que eu não Possa fazer Que você não Possa vencer Eu creio que Estar preparado É estar aberto Às decisões Segundo O nosso entendimento Ou não Eu creio que Não precisa Estar na nossa mente Já fixada Olha posso resolver Assim ou assado Porque há momentos Que nós vamos chegar Nesse ponto De dizer Eu não consigo resolver Mas há um Deus Há um poderoso Deus Que está no controle De todas as coisas E a minha perspectiva é Que Ele vai transformar Que Ele vai me fortalecer Que Ele vai mudar Que Ele vai fazer A obra que é necessária Ser feita Para que a vitória venha Não precisamos entender Porque fé Muitas vezes É não entendendo Mas é confiando É crendo Que há um Deus poderoso Que há um Deus Que vai dar o escape Que há um Deus Que vai dar vitória Que há um Deus Que vai abrir o caminho Aonde não existe Muitas vezes A perspectiva De olhar Aquele mar Era dizer assim O inimigo vai chegar E vai nos matar Mas o Senhor Tem uma perspectiva diferente Eu sou Deus Que abre o mar Para você passar Moisés Vocês pararam Por quê? Continua Hoje Deus quer dizer Para você e para mim Vocês pararam Por quê? Continue crendo Porque eu sou Deus Que continua fazendo O Deus que operou Lá no passado Continua operando hoje E o Corona Ele some Sabe por quê? Porque Ele é passageiro Deus é presente Para sempre Deus é poderoso Para sempre A crise ela passa Mas há um Deus Que continua firme Com você Abrindo o caminho E mostrando para você Que Ele é fiel Eu gostaria de dar um exemplo Para você E talvez esteja Ocorrendo com você hoje Ou já ocorreu com você Talvez nos cultos Enquanto Alguns entram online Ou chegam na igreja Talvez você chegue No meio do louvor Talvez você ligue Lá o computador Já no meio Da pregação Ou após terminar o louvor Alguns saem Antes de terminar a palavra Alguns não veem a hora De acabar o culto Enquanto para uns Saem daqui Dizendo Nossa que penso Esse culto Outros falam assim Hoje parece que o pastor Não estava muito inspirado Hoje parece que o louvor Não estava muito bem Estava meio desafinado Perspectiva O problema é nossa perspectiva Daquilo que nós estamos vivendo Você já foi pego Adorando em uma palavra De um louvor De uma música Que você estava cantando Você se distraiu E começou a pensar Nos seus problemas E já era o seu momento De adoração a Deus Sabe Você fixou Falou Nossa amanhã Vai ser terrível Ai as coisas Estão lá terríveis Talvez você já pegou Se pegou Dessa forma Se perdendo em meio Há uma palavra Está no limite Mas Deus vai dizer Eu continuo contigo E vou te levantar Eu vou te fortalecer Meu amado Talvez na perspectiva Dessa pessoa O louvor Não é tão importante Talvez na perspectiva Daquela outra pessoa A palavra Não é tão importante Nós precisamos entender Que precisamos ser abertos A viver Tudo o que Deus tem Para nós Sabe Cultuar a Deus É desejar tudo O que tem ali no culto É viver tudo aquilo Que tem no culto Com maior alegria E prazer Você está cultuando Entregando E recebendo Aquilo que Deus tem A tocar E colocar em você Eu quero dizer Para você Uma coisa Nós precisamos entender Que Precisamos ser abertos Para que o Senhor Possa Entregar tudo Que Ele tem Para entregar E fazer na tua vida Para que você possa Nesses momentos De adoração De culto Você possa Realmente fixar Os seus olhos Adorar ao Senhor Receber de todo o coração Esse momento especial Na tua vida Sabe por quê? Porque você não vai ter Igreja para você ir Você não vai ter os irmãos Para abraçar E talvez se o seu pensamento É por causa dos irmãos Eu não vejo a hora De abraçar os irmãos Meu amado Você tem que ver A hora De que você vai voltar aqui E vai adorar a Deus Da melhor forma possível Porque você foi privado Dessa forma Mas aí na sua casa Você tem a liberdade Para dizer Senhor eu quero te adorar Eu quero te bem dizer E eu quero viver Tudo aquilo que o Senhor Tem para a minha vida A minha perspectiva Não pode ser Senhor que louvou Não é tão importante Que a palavra Não é tão importante Tudo que eu faço Para Ti Diante de Ti É importante Eu preciso viver isso Eu quero dizer para você Que uma coisa Que nós precisamos entender É que Entregar nossa vida Diariamente Como um culto agradável A Deus Vai mudar a tua história Não é quando você chega aqui Não é quando você abre Seu computador Para ouvir o culto Para adorar o culto Muitas vezes as pessoas Não entendem Porque a vida dela Não tem sido um culto Agradável Se as nossas ações No nosso dia a dia São de uma vida De adoração Isso fará que Quando nós reunimos Na igreja Nossa adoração Nosso culto Vai ser agradável A Deus Se meu dia a dia Eu procuro agradar a Deus Cumprir a palavra de Deus Quando eu chegar Diante de Deus Eu sei o que é Ter uma vida De adoração Uma vida de culto A Deus Eu serei aberto Para tudo que Deus Quer fazer Porque faz parte Da minha essência Quando eu começo A praticar No meu dia a dia Vai fazer parte Da minha essência Eu vivo isso Na minha vida Diariamente Quando eu vivo isso Na minha vida Diariamente Aí eu vou ter prazer De adorar e cultuar O Senhor Eu vou ter prazer De encontrar meus irmãos E me alegrar com eles Em adoração ao Senhor E oferecer o melhor culto A Deus Eu sei que orar É difícil Não é difícil Orar é difícil Ler a palavra Criar o hábito De ler a palavra É difícil Não é difícil Mas é difícil Porque nós não permitimos Criar o hábito De ler a palavra De orar Porque quando nós Batalhamos Para isso Criamos Esse hábito Nós vamos Cada dia mais Estar envolvidos Nisso Vamos querer fazer isso Nós estamos Nessa semana Semana de oração Acaba na segunda De manhã Domingo de manhã Você tem ainda O domingo Para poder adorar O Senhor Para poder Clamar ao Senhor Para poder orar Ao Senhor Tem alguns Irmãos aqui Que estão assistindo O culto Porque estavam Em oração Aqui Uma benção Mais ou menos 150 Não Oração É mais difícil De vir É o outro Infelizmente Mas nós devemos Viver uma vida Diferente Quando nós Criamos Esse hábito A coisa é Diferente Se nós não Temos tempo Com Deus É difícil Que você tenha Prazer em dar Tempo Para Deus No culto Se você não Tem o hábito De dar tempo Para Deus No culto Você vai ter Dificuldades É aquela pessoa Que vai no banheiro Toda hora Vai tomar Ábito Toda hora E não vê a hora De acabar o culto Sabe por quê? Porque ela não aprendeu Ainda ter prazer Com Deus Porque ela não aprendeu O dia a dia Dela não é Isso que ele faz Se envolvendo Com Deus Se envolvendo Com a palavra Se envolvendo Em oração Muitas vezes As pessoas Estão nos cultos Porque gostam Do momento de louvor Porque gostam De instrumento De música Outros gostam Da palavra Porque gostam Do conhecimento De ensinos Outros gostam Dos irmãos Que estão ali Na comunhão Mas nós precisamos Muito mais Do que isso Na realidade Isso é perspectiva As pessoas vivem Segundo as suas perspectivas Do que é importante Para si De fazer escolhas Baseadas em suas vontades De ter O seu mundo Particular Mas Deus nos chamou Para vivemos Do jeito dele E não do nosso jeito Deus nos chamou Para que nós venhamos Conhecer o mundo dele O reino dele A vontade dele Deus quer nos levar A vivermos o reino Que ele tem para nós Se é um culto a Deus O que eu devo fazer Tem a ver Com o desejo dele E não o que agrada O meu coração Tem pessoas que falam assim A palavra não foi muito boa hoje Talvez porque ela não Foi de encontro Aquilo que ele queria ouvir Mas Deus muitas vezes Não vai falar o que nós queremos ouvir Mas o que ele tem a falar Que nós precisamos ouvir Que nós precisamos receber Eu não sei se você está entendendo Essa palavra Mas Deus quer nos chamar Para ele Para dizer assim Eu preparei esse momento Para vocês estarem comigo Eu preparei esses momentos Para vocês quando voltarem A adorarem Voltarem a me cultuarem Vocês possam fazer diferente Entregando o coração Abrindo o coração Para que eu possa agir De uma forma poderosa Outro dia eu vi um pastor Fazendo uma pergunta Para outro pastor Muito usado por Deus E ele fez a seguinte pergunta Como é viver esse ambiente De ouvir Deus falando Como é viver essa atmosfera Sobrenatural E ele falou assim O que tem de sobrenatural Em ouvir o Pai Ele estava falando Que isso não deve ser Sobrenatural Mas deve ser natural Da nossa vida Podemos ouvir Deus Sermos sensíveis E entender Deus Que ele está falando Se levarmos para a palavra Ao início O natural sempre foi O que? Deus falando face a face Com Adão e Eva Era natural O pecado Que trouxe divisão Mas há um Jesus Que morreu E trouxe liberdade Novamente Para você poder falar Com Deus Para você ouvir a Deus Para você receber de Deus Para você ser alimentado Por Deus Aleluia Jesus abriu caminho Para você voltar A ser natural Meu amado Essa comunhão com Deus Você não vai estar face a face Com Ele Vendo Ele Mas você vai sentir Ele Porque é o Espírito Santo Na tua vida Porque é o Espírito Santo E Deus Tocando a tua alma O teu coração E te levando a entender Das coisas Do Espírito Das coisas Do Pai E quando eu vejo Uma pessoa falando Que é natural isso É porque eu vejo Galatas 5,16 Na vida dela A palavra de Deus Fala de andarmos Em Espírito Como se anda em Espírito Galatas 5,16,17 Diz assim Digo porém Andai em Espírito E não cumprireis A concupiscência da carne Porque a carne cobiça Contra o Espírito E o Espírito Contra a carne E esses Opõem-se Um ao outro Para que não façais O que quereis Há uma guerra Mas através desse andar Em Espírito Acontece algo maravilhoso Quando nós observamos A palavra de Deus Caminhamos diante de Deus Na direção Daquilo que o Espírito Santo Quer nos guiar Os frutos do Espírito Começam a crescer Na nossa vida Como a Bíblia descreve Galatas 5,22 Fala sobre esses frutos Amor Gozo Paz Longa-animidade Benignidade Bondade Fé Mansidão Temperança Sabe o que é isso? Uma vida Que você se dedica E começa a buscar A face do Senhor Você vai começar A ver o Espírito Santo Tratando e trabalhando Tua vida E aí os frutos Começam a aparecer Não é porque você pode Não é pelo que você é Mas é pelo que o Espírito De Deus faz Na sua vida É pelo que Ele vai operar É pelo que Ele vai produzir Na tua vida Aleluia O versículo 25 Sabe o que Ele vai falar? Se vivemos Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Há uma diferença Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Quando Paulo diz isso Que deveríamos não só viver Em Espírito Mas também andar em Espírito Ele fala Que há uma diferença clara Entre viver E andar em Espírito E eu penso que Essa diferença É no fato de que Ter o Espírito Não equivale a estar necessariamente Andando em Espírito Tem muita gente Que recebeu Jesus Mas não está andando Em Espírito Penso Que essa diferença Ela Faz Muita diferença No simplesmente ter Mas não andar Em Espírito E eu queria exemplificar Aqui da seguinte maneira Você tem uma propriedade E ali tem uma árvore Com frutos Que são bons Para a sua saúde Seria o Espírito Santo Porém você não vai Até essa árvore Não come desses frutos Mesmo sabendo Que os efeitos Desses frutos Melhorariam a tua saúde Um exemplo O Espírito Santo está aqui Mas talvez você não dê liberdade Não vá até Ele Abrindo o seu coração Para Ele Para dizer Faz o que tu queres Porque se nós buscarmos Haverá fruto Na nossa vida Haverá poder Sobre a tua vida Haverá uma perspectiva Diferente Diante das adversidades Sabe por que hoje Tem muita gente Não preocupada No sentido assim De fé Não do que não é Perigoso Não do que não é Problemático É sim a situação Que estamos passando Tem realmente problemas Mas a nossa confiança Olha para ele Olha para ele E fala assim Amado de sota O doze morre João falou Senhor você é louca Eu recebi tudo de Deus Se Ele quiser tirar tudo Se Ele quiser tirar minha vida Ele tira Sabe que Deus está falando Para mim e para você Ele é dono de todas as coisas Você entregou sua vida Na mão dEle Então creia e confia Porque Ele é Deus fiel Na tua vida E se Ele levar você É porque chegou o seu tempo De estar com Ele Na glória Para face a face E estar com Ele Eu não estou colocando Mendo de ninguém Meu amado Eu estou colocando Que a nossa vida Está diante do Senhor E nós podemos confiar nele Que tudo Tem um propósito Na verdade Deus quer mudar A nossa perspectiva De uma vida Simplesmente humana De um entendimento humano Simplesmente Em uma perspectiva espiritual Enxergando além Do que o homem natural Enxerga Ouvir Além do que os ouvidos Humanos ouvem 1 Pedro capítulo 2 Versículo 9 Diz assim Mas vós Sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis A virtude Daquele Que vos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Deus nos chamou Para uma perspectiva Diferente De não ficar com medo De não ficar ali Murmurando De não ficar reclamando Mas de crer Que há um Deus poderoso Que vai usar tua vida Que vai te estabelecer Como alguém Que faz diferença Nesse mundo E enquanto ele quiser Usar nossa vida Ele vai usar E como o pastor Já falou Muitas vezes Enquanto não se findar Aquilo que Deus Preparou para tua vida Você não morre Porque Deus Tem um propósito Tem gente que fica com medo De ficar falando de morte Mas a palavra do Senhor Fala assim Que nós vamos dormir Quem gosta de dormir Talvez vocês não gostem Fale Esse dormir Eu não gosto Mas Vai ser maravilhoso Aleluia Ah Senhor Nosso entendimento Nossa perspectiva É muito diferente Mas se o teu Espírito Começa a tratar E trabalhar E nossa perspectiva Vai se tornando Cada vez mais A perspectiva de Deus De Deus Ele diz assim Vós que em outro tempo Não erais povo Mas agora Sois povo de Deus Que não tenhas alcançado misericórdia Mas agora Alcançaste misericórdia Amados Peço-vos como Peregrinos E forasteiros Que vos abstenhais Das concupiscências carnais Que combate contra a alma Tendo o vosso viver honesto Dentre os gentios Para que naquilo que eles falam Mal de vós Como de malfetores Glorifiquem a Deus No dia da visitação Pelas boas obras Que em vós Observam Está falando assim Que nós somos estrangeiros Sabe Você não é desse mundo Você não é dessa terra Porque você vai morar um dia Lá naquela nação sã Naquele lugar maravilhoso Com Deus Onde o rei está Sabe O meu reino Não é desse mundo Jesus falou E eu creio também Que se nós somos imitadores de Cristo Se nós recebemos Aquilo que foi Cristo conquistou Naquela cruz Hoje nós não somos Desse mundo também Nós temos uma Nação Que vai Nós vamos morar Com ele lá na glória Um reino que é diferente Mas o reino de Deus Ainda se manifesta aqui Porque Deus está aqui Porque o Espírito Santo de Deus Age através da nossa vida A perspectiva que Deus quer de nós É que somos povo de Deus E que não vivemos pelo que vemos Mas pelo que Deus é Não vivemos pelo que nós vemos Mas pelo que Deus é Deus sempre quis mudar A perspectiva do povo Que saiu do Egito O povo de Deus Que saiu do Egito Mas eles morreram Com uma perspectiva De povo escravo Um povo que Não entendeu Que a terra havia Que Deus havia prometido Ela estava Próxima Rodearam Rodearam E Deus tentando ensinar eles Mas eles não aprenderam Mas Josué e Caleb Entraram naquela terra Eu quero dizer para você Deus tem promessa Para a tua vida E vai ter gente Que vai entrar na promessa Vai ter gente Que não tem a perspectiva De Deus E não consegue enxergar Que Deus é poderoso Que vai enxergar gigante Que vai enxergar problema Que vai enxergar dificuldade Mas hoje Deus quer dizer para você Eu preciso mudar A tua perspectiva Para você não caminhar E ficar rodeando o deserto Deserto, deserto, deserto Mas entrar na terra Eu sou Deus A minha perspectiva é diferente Nós podemos viver Sobre uma perspectiva De uma pessoa simples Como a visão humana Somente Mas Deus quer mudar isso Muitas vezes as pessoas Acham Que você ser otimista Que você ser uma pessoa Racional Inteligente Pés no chão Você vai passar Qualquer situação E eu quero dizer para você Deus está provando hoje Que nós não passamos Com otimismo só Que nós não passamos Só com sabedoria Que nós não passamos Com inteligência Porque nós não passamos Porque nós somos Uma pessoa Com um pé no chão Essas características São boas E necessárias Mas não garante Que você tome A melhor decisão Não garante Que você vença Algumas coisas Porque isso Está baseado No que você conhece No que você está Visualizando No que você pode Mas Deus nunca Se baseou no homem Do que o homem pode Mas do que ele tem A fazer através do homem Do que ele tem A colocar no homem A abençoar o homem A fazer o homem Chegar a limites Humanos E depois ultrapassá-los Nos limites Sobrenaturais de Deus Eu quero que você coloque-se Diante da situação de Paulo Em Atos do Apóstolo 23, 11 Diz assim E na noite seguinte Apresentando-se Lhe o Senhor Diz Paulo Tenha ânimo Porque como De mim testificaste Em Jerusalém Assim importa Que testifiques Também em Roma Paulo Paulo não sabia O que ia acontecer Mas Deus vai falar assim Tem bom ânimo Tem bom ânimo Porque você vai testificar Em Roma Tem bom ânimo Porque você vai testificar A vitória do Senhor Lá na frente Tem gente que vai levantar Da cama Curados Dessa situação Tem gente que vai passar Pela crise Mas vai ver a glória De Deus E vai testemunhar Deus foi fiel Eu senti Mas Deus me levou Até o fim Eu creio em testemunhos Que vão ser depois Que começar os cultos De novo aqui Pessoas subindo aqui E falando Deus fez uma obra Eu creio que tem pessoas Que não vinham à igreja Vão começar a vir à igreja Porque começaram a ouvir Os cultos online Porque Deus começou A mexer no coração deles Eu creio que Deus Tem propósitos maiores Diante de problemas E adversidades Que são impostas Para nós Paulo não sabia O que ia acontecer Mas lá no capítulo 27 Nós vamos ver O que está acontecendo E eu gostaria Que você colocasse Nessa situação Como se determinou Que havíamos de navegar Para a Itália Entregaram Paulo E alguns outros presos A um centurião Por nome Júlio Da corte Augusta Versículo 9 Diz assim Passando muito tempo E sendo já perigosa A navegação Paulo está indo de navio E a navegação Começa a ficar perigosa Ele diz assim Varões Vejam que a navegação Há de ser incômoda E com muito dano Não só para o navio E a carga Mas também para A nossa vida Paulo está falando assim Olha É importante nós entendermos Uma coisa As coisas não estão bem A navegação Está complicada O tempo não está bom E pode haver dano Para o navio Pode haver dano Para nós Mas o centurião Quando ele ouve aquilo ali Ele não dá crédito Ele cria mais no piloto E no mestre Do que Paulo dizia Eu gostaria de dizer para você O centurião está errado Você está no avião lá Fala assim Olha É melhor descer esse avião Porque vai ter problema Lá na frente O tempo não está bom Você vai ouvir O louco Que está falando do seu lado Vai ouvir o piloto Que diz assim Não vamos Vai dar Entendo Ele não ouve Paulo Mas ele ouve o que? Assim não Ele sabe quem faz Eles lidam com isso todo dia A perspectiva deles É o que? Eu estou vendo todas as coisas E eu sei como que é A perspectiva de Paulo Era de Deus Soprando o vento Subrandamente Versículo 13 Fala Eles pareceu terem Já o que desejavam O vento ficou brando Aí eu acho que o centurião Olhou e falou assim É Paulo Você é ruim rapaz Olha Está brando E fazendo-se de vela Foram De muito perto Costeando o creta Mas não muito depois Deu nela um pé de vento Chamado Euroaquilão E sendo o navio arrebatado E não podendo navegar Contra o vento Dando de mão a tudo Nos deixamos ir à toa Versículo 18 Diz assim Andando nós agitados Por uma veemente tempestade No dia seguinte Aliviaram o navio Eles começaram a aliviar o navio Vamos jogar fora Vamos arrancar essas coisas Porque o vento está forte Porque a tempestade está forte Sabe Às vezes a coisa vai muito bem Vai tranquilo E talvez você é avisado por Deus Talvez você recebe a palavra de Deus E você não confia Fala assim Não, está tranquilo Talvez Deus fale assim Olha, você está precisando orar Se prepare Porque vai haver um momento De dificuldade E você ali Não, está tranquilo Ao terceiro dia Nós mesmos Com as próprias mãos Lançamos Ao mar A armação do navio A coisa começou a piorar Cada vez mais E muitas vezes As pessoas ficam perdidas Em meio Às situações Quando elas começam A ficar cada vez Cada vez mais difíceis Cada vez mais complicadas E não aparecendo Havia já muitos dias Nem o sol Nem as estrelas E caindo sobre nós Uma não pequena tempestade Fugiu de todas as esperanças De nós nos salvarmos Você imagina você no barco Naquele navio Toda essa situação Aqueles homens Eles perderam a esperança Tem muita gente Perdendo a esperança Tem muita gente Perdendo a confiança Porque a perspectiva dele É do que ele vê A perspectiva dele É daquilo que ele está Enxergando hoje O cenário de hoje E parece que não vai ter fim E parece que vai sucumbir Diz assim Havendo já muito Que se não se comia Então Paulo Ponto-se em pé No meio deles Disse Paulo de novo agora Se levanta lá E fala assim Olha Ele viu Paulo que A esperança Tinha acabado Aqueles homens Que o coração Daqueles homens Estava todos eles Com medo E achando Nós não vamos nos salvar Nós vamos morrer Sabe o que Paulo fala Fora na verdade Razoável Os alvarões Ter me ouvido a mim E não partir de creta E assim evitariam Esse incômodo E essa perdição Se vocês me ouvissem Lá atrás Nós estaríamos livres disso Mas já Que estamos aqui Já que nós não aprendemos Com a palavra de Deus Muitas vezes E precisamos passar Pelos problemas Sabe quando nós Ouvimos a voz de Deus E temos que passar Pela dificuldade Pelo problema Para aprender Mas agora Vos admoestro Que tenhais Bom ânimo Você imagina Toda aquela situação E chega lá O cara falando assim Olha Tem bom ânimo Eles estão com medo Estão pensando Vamos morrer E ele fala mais Porque não se perderá A vida De nenhum de vós Mas somente o navio Espera aí Nós estamos no navio O navio vai se perder E nós não vamos se perder Como que é isso? Vai vir outro navio? Não tem como Sabe aquelas coisas que A gente prega muitas vezes E as pessoas falam assim Falar é fácil Sabe o que Deus Quer dizer para nós? Você não vai entender Minha perspectiva Mas creia Eu quero mudar A tua perspectiva Para você entender Que eu faço Do meu jeito Eu tenho O meu jeito De trabalhar E ele diz assim Porque Esta mesma noite O anjo de Deus De quem eu sou E a quem sirvo Esteve comigo Dizendo Paulo Não temas Importa que você Seja apresentado A César E eis que Deus Te deu todos Quantos navegam contigo Sabe que o Deus Tinha falado lá atrás E falou assim Paulo Não importa A perspectiva Do tempo Daquilo que está acontecendo Importa que eu Tinha uma palavra Para a tua vida E eu vou cumprir Na tua vida E não só você Mas todos esses Que estão com você Eles estão no ambiente Da minha presença Da minha glória De que eu cuido Dos meus Eu cuido E eles vão ser abençoados Porque você É um homem Que assim cumpre A minha vontade Que quer a minha vontade Que tem a minha perspectiva Que olha para mim Que enxerga da minha forma E Paulo Ele não titubeia não Ele crê No que Deus fala Eu quero que você Não venha titubear também Mas venha crer No que Deus Está falando para você Nessa noite Eu quero que você Venha crer No que Deus Está falando para a tua vida Portanto Ó varões Tem bom ânimo Porque creio Em Deus Que há de acontecer Assim como a mim Foi dito E quando Ele chegou A décima quarta noite Sendo impelidos De uma banda Para outra Impelidos De uma e outra banda Do mar Adriático Lá para a meia noite Você imagina Meia noite Impelidos pelo vento Pela tempestade Pela água Forte Que leva o barco De um lado para o outro Os marinheiros Suspeitaram Que estavam próximos De alguma terra E eles temendo Ir dar E alguns rochedos Temendo que o barco Fosse nos rochedos Lançaram a popa Quatro âncoras Desejando que Viesse o dia Meia noite É muito longe De clarear o dia Mas eles desejavam isso Porque eles estavam Preocupados Porque eles estavam Temerosos Procurando Porém os marinheiros Fugir do navio E tendo já deitado O batel Ao mar Como que querendo Lançar as âncoras Pela proa Eles tentando Sair Eles queriam E eles estavam Se preparando Para sair do barco Do navio Porque eles falavam Nós vamos morrer Vai ser pior Se nós ficarmos aqui Diz de Paulo Ao centurião E aos soldados Se estes não ficarem No navio Não poderei salvar-vos Nós precisamos ouvir a voz Nós precisamos ouvir A direção de Deus Nós precisamos ser guiados Pelo Espírito de Deus E atentar e dizer Não Se o Senhor está falando Vamos permanecer Ainda que seus olhos Façam você enxergar Uma coisa E Deus está falando outra Vá Pelo que Deus Deus fala Creia no que Deus Está falando Creia no que Deus Vai fazer Creia no que Deus Prometeu Para você não morrer No deserto Para você não morrer Sem a promessa Para você não morrer Sem a palavra Ser cumprida Sabe o que eles fazem Aqueles soldados Obedecem Paulo fala Comam Comam Hoje é o décimo Quarto dia Se vocês Querem permanecer Vivos Comam Tenham ânimo Eu exorto Que vocês comam E nenhum Cabelo Cairá da cabeça De qualquer um de vós E quando ele fala E quando ele fala isso Ele toma o pão Dá graças a Deus Na presença de todos E ele parte E começa a comer Eu creio que Talvez alguns De tanto medo Não queriam nem comer Sumiu a fome E tendo todos Bom ânimo Puseram-se Também a comer Meio forçado E fui ando lá Que adianta comer Eu vou morrer Eu preferi que ele falasse assim Olha a solução é essa E não vamos comer Talvez você receba A palavra hoje E talvez você queria ouvir outra coisa Mas eu quero dizer pra você Talvez você fale assim De novo essas palavras Falando sobre isso Não meu amado Sabe o que é? Deus quer falar no nosso coração Até nós entendermos Deus nos fala Até nós entendermos O que nós precisamos entender Sabe por quê? Porque Deus não abandona Porque não nos deixa Os evangelhos são repetidos Algumas coisas são repetidas Sabe por quê? Porque você precisa compreender As perspectivas de cada um Daqueles que escreveram Da forma que escreveram Do que eles entendiam E ali Tudo se junta E o Espírito Santo Traz entendimento Do que Deus quer fazer Na tua vida Na minha vida Deus ele começa a falar E repetir a falar Sabe por quê? Porque ele precisa Que você entenda Que você não está na sua casa Para ficar assistindo filme Simplesmente Para estar na sua casa Passeando Não Mas você precisa estar em casa Para buscar a face do Senhor E mudar a perspectiva Da tua vida De entender pela fé Deus quer criar em você fé Deus quer criar em você Um hábito De orar De ler a palavra De ser fortalecido Ao vento Dirigiram-se para a praia Eles deixaram Tem hora que você tem que confiar E deixar Senhor Está nas suas mãos Não temos o que fazer Em tudo que eu sabia Em tudo que eu tinha perspectiva De como fazer O Senhor me colocou Dependente de ti totalmente Eu não tenho o que fazer Eu preciso confiar Dando porém No lugar de dois mares Encalharam ali o navio E fixa a proa Ficou imóvel Mas a popa se abria Com a força das ondas Talvez quando parou Eles falaram assim E agora E aí a força Das ondas Começa a destruir Aquele navio Então a ideia dos soldados Foi que matassem os presos Para que nenhum fugisse Escapando a nada Mas o centurião Querendo salvar A Paulo Estorvou Esse intento E mandou Que Os que pudessem nadar Se lançassem primeiro Ao mar E se salvassem terra Agora é fé Vai e nada Vai Com aquelas ondas fortes Mas quando a palavra de Deus Fala que ninguém vai se perder Ninguém vai se perder Será que todos Sabiam nadar ali? Será que não teve gente Que se grudou Num pedaço Do navio E de repente Foi um pedaço do navio Foi levando ele pra praia E levando E levando Eu quero dizer pra você Deus cuida De cada detalhe Nas suas limitações É Ele quem faz a diferença É Ele que opera O milagre Alguns seguravam Em tábuas E assim aconteceu Que todos chegaram A terra A salvo Você já imaginou Essa situação A perspectiva Do piloto E dos marinheiros Toda a perspectiva deles Se findou Acabou O porto desejado deles Aquele porto seguro deles Que era o navio Se foi destruído Sabe Não há No que nós Apegamos Quando a situação Que Deus Quer mostrar pra você Que Ele é Deus Ele tira A possibilidade Daquilo que você pode Se segurar E Ele fala Você vai precisar Aprender Confiar em mim Eu vou te ensinar A crer Eu vou te ensinar A crescer Em fé Sua perspectiva Vai mudar Os conhecimentos As experiências Vividas No mar Com aquele navio Tudo isso Foi à tona E eles tiveram Que se apegar Aquilo que Paulo havia dito Paulo ouvindo a Deus Ouvindo e vendo A perspectiva de Deus Perspectiva de fé Não só se salvou Mas salvou A todos aqueles homens Não se baseou No que estavam pensando Mas no que Deus Estava falando Paulo não se baseou No que estava passando Ali Na situação que estava Se mostrando Mas no que Deus Estava falando Eu quero dizer pra você Não se baseie No que você vê Humanamente Mas naquilo que O Espírito Santo de Deus Quer mostrar pra tua vida Porque essa É a perspectiva de Deus Pra tua vida Será que estamos Preparados Para os momentos difíceis? Esse é um momento Que vai passar E vai vir outro Nos momentos Decisões difíceis Será que estamos Ouvindo as palavras De Deus? Ou será que Nós estamos Nos desesperando E sendo levados Pelos nossos sentimentos? É momento De olhar pra Deus E dizer Deus A minha fé Vai crescer Senhor A minha perspectiva Vai mudar Senhor Porque eu vou Confiar em Ti Porque eu vou Criar hábitos Que são saudáveis Buscar as coisas Que são de cima E não que são da terra Porque são elas Que são permanentes Elas que permanecem E vão até o fim Tudo aqui passa Como eu disse Deus quer mudar A nossa perspectiva Somos o povo Que precisa ter Uma nova vida Uma vida Que busca glorificar a Deus O meu dia a dia Precisa ser agradável a Deus Eu tenho Ter tempo Para Deus Pois a prática Diária Vai nos criar Uma perspectiva Que é de Deus Nos fazer enxergar O que Deus quer Pela fé Com sabedoria Hoje Deus nos chama Para podermos Não ter só Uma perspectiva De fé E de enxergarmos Que nossa vida Está segura em Deus Mas que aqueles Que estiverem debaixo Da autoridade espiritual Que Deus nos deu Também passarão Conosco Pelas situações Contrárias Deus não só Quer ensinar a você Que a sua perspectiva Agora é de Deus Mas que a sua palavra A autoridade que ele Deu na sua vida De você ser No teu lar Na tua família No teu trabalho Ser um homem Uma mulher de Deus Que tem a autoridade espiritual De salvar essas vidas De que essas vidas Sejam salvas Que elas creiam Que há um Deus poderoso Dessas vidas Que realmente Tenham uma mensagem De paz no seu coração De que há um Deus Maravilhoso Que cuida de nós Encerrando Eu gostaria de ler De novo Esse versículo Esses versículos 2 Coríntios 4 16 Diz assim Por isso Não desfalecemos Mas ainda que Nosso homem Exterior Se corrompa O interior Contudo Se renova De dia em dia A minha busca Me leva a ser renovado Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós Um peso eterno De glória Muito excelente Não atentando Nas coisas Que se veem Mas Naquelas que não se veem Porque as que se veem São temporais Mas aquilo que você vê Pela fé É eterno É maravilhoso É glorioso É maravilhoso Sabe Viver uma perspectiva De Deus É você passar Por cima Dos obstáculos Dos limites Que você tem Que você vive Que você está vivendo E eu não estou pregando isso Porque eu quero falar Somente dessa situação Que nós estamos vivendo Mas da nossa vida De todos os problemas De todas as dificuldades É um Deus poderoso Que cuida de nós Eu gostaria que você Fechasse seus olhos Na sua casa Declara a Deus Eu quero sim Eu quero sim Uma perspectiva Diferente Eu quero viver Pela fé Eu quero caminhar Senhor Deus maravilhoso Andando em espírito Não só Ter o Espírito Santo Mas a cada dia Não vão sucumbir Vão sucumbir em meio Vida em mim Fortaleceria para nossas vidas Que você cria hábitos Que você cria hábitos De uma vida De adoração E os cultos que nós viemos Viemos depois aqui Vão ser cultos Que serão cheios Da presença Da glória de Deus Se nós Cada um de nós Nos colocarmos A disposição Do Senhor Porque Deus Vai usar a minha Sua vida Você É autoridade De Deus Nação Santa Propriedade exclusiva Do Senhor Para ser diferença Na vida das pessoas Ele te chama Ele te leva A viver uma vida De uma nova Perspectiva Em nome do Senhor Que você receba Essa palavra Essa noite Em nome de Jesus Em nome do Senhor És meu Deus E te confio És meu Deus E te confio És meu Deus Em ti 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 Se eu caminhar Pelo fogo Não me queimarei Por que tu estás Comigo Pois é Nossa provisão Estás Comigo Estás Se eu caminhar Sobre as águas Não afundarei Porque tu estás Porque tu estás Estás Comigo Estás És meu Deus Em ti Confio Confio És meu Deus Sim E no deserto minha provisão tu serás Me leve em teus braços se eu me cansar És meu Deus quem te confiou Sim, és meu Deus quem te confiou Sim, és meu Deus quem te confiou E no deserto minha provisão tu serás Me leve em teus braços se eu me cansar És meu Deus quem te confiou És meu Deus quem te confiou Aleluia Que você possa estar ofertando, dizimando Que você possa estar contribuindo Para que nós possamos cumprir com nossos compromissos Que você possa estar abençoando As pessoas necessitadas Trazendo alimento Depositando sete centavos a mais Para nós sabermos que É para essas pessoas que estão em dificuldades E que em todas as coisas Você possa crer que há um Deus que vai cuidar De todas as áreas da sua vida Que há um Deus que Tem você como uma propriedade exclusiva dele Que Deus te chamou para ser filho Para ser uma nação santa Preparada com uma perspectiva de Deus Que em nome do Senhor Você possa ter uma semana de vitória De bênção De apresensado De crescimento com Deus Você digita aí Glória a Deus Três glórias a Deus E nós estamos encerrando Uma semana abençoada No nome de Jesus Um, dois, três Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aplauda o Senhor Glorifica o Senhor na tua casa Oh, aleluia Glória a Deus Seja em teu nome, Deus E meu Deus Em te confio